Oi, Ana Júlia. Oi, gente. Oi, André. Bom dia. Oi, Miriana. Bom dia. Oi, Chara. Oi, Alix. Oi, Letícia. Oi, Larissa. Oi, Demar. Oi, Alice. Oi, Matheus. Oi, Júlia Brede. Galera. Nós temos... Dei duas atividades variativas no ABG, né? Uma. Do... Da Revolução dos Bichos. Não foi? E outra... Desse livro aí agora. Desse conto. Machadiano. Não é isso? Ou são três? Eu já nem sei. Acho que são duas da Revolução dos Bichos. Meu teste dois foi complicado? Foi nada. Então, a prova vai ser bem complicada também, né? Porque é mesmo matéria. Esse livrinho abençoado aqui, ó. Agora vai cair aquela parte que nós já comentamos, né? Aqui, ó. Começa na 113, ó. Os Fácil. Aqui é na prova, tá? Aqui tá falando... Qual foi a ideia do... É o autor... Falando qual foi a sua ideia ao escrever a obra. Entendeu? Então, eu vou tirar algumas questões daqui também. Bom? O que tá escrito em menorzinho aqui, ó. É a fala dele, ó. Aqui é o narrador, né? Que tá contando a história. Aqui é a fala do George Hauer. Ovel. Sei lá como é que fala esse nome. Gente inocente será tirada da prisão só por suspeito de desvio da ortodoxia. No entanto, quando voltamos à Inglaterra... Ele tá usando o conceito dos animais pra falar do que ele viu com o povo, né? O que tá acontecendo, né? Ó, quando voltamos à Inglaterra, encontramos muitos observadores sensatos e bem informados que acreditavam nos relatos mais fantasiosos que a imprensa fazia dos processos de Moscou. São as pessoas que acreditam em tudo que o... Que o Garganta fala. Os bichos, né? As pessoas não, os bichos. Tá bom? Tá bom vocês lerem isso aí. Isso aí vai ser só interpretativo, tá? Vou dar aula sobre isso aí, não. Não dá tempo de dar aula mais, não. Ô, Matheus, você não podia ter assustado. Não sei se sabe por que você não podia ter assustado. Porque ele era um alcoólatra mesmo. Por que que os bichos resolveram se rebelar? Porque ele tinha saído pra beber, lembra? Tinha saído pra beber e era já... A tardezinha de domingo. Ele não tinha dado alimento ainda pros bichos, né? Aí, por isso... Que eles resolveram se rebelar. Maria do céu, seu teste foi complicado. Leu o livro todo e não fui tão bem. Até que tava de boa. Quanto que você passou da Revolução dos Bichos? Ah, não sei, não. Tá lá no WebGIS. Depois eu vou olhar lá. Tô preocupada com alienista. Você tá preocupada com o personagem ou você tá preocupada com o livro? Com a história? Ah, vai cair na prova? Até onde eu mando vocês lerem e fazerem atividades hoje. Entendeu? Nós vamos... Nossa prova é quarta-feira. Vocês vão ter a quarta toda pra fazer a prova, né? Então, nós ainda temos aula segunda. Tá? Deixa eu ver aqui. Ai... Vai cair na prova? Fez mesmo, tia? Sim. Ô, tia. Oi. É o leite. Eu nem acho. Tchau, filho. Peraí, gente. Deixa eu responder aqui. Preocupado com alienista. Não tô conseguindo mudar meu nome. Vou mudar pra você. Peraí. Vai cair na prova? Vai, uai. Ó, vou corrigir as atividades de hoje. E vou deixar mais algumas questões pra vocês. Giovana. 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 Gorda de Giovana. Giovana é porreta. Isso aí. Achei sacanagem as mortes. Eu me assustei com a morte de sua jovem na cana de Alcôta. Eu me assustei com as mortes de uma só vez. E o bolo de neve não deu mais pra dede. É. É isso mesmo. Até que a Júlia falou comigo assim. Marinha, eu tô indignada com esse final desse livro. Como assim esses porcos continuam no poder? Como assim? Pensei que sou de onde levantar. Porque, gente, isso daí não é uma fábula, assim, com final feliz. Né? E vocês vão ler essa parte que eu falei com quem não aprova agora. Quem não leu. E ainda vai... E vocês vão ver que ele vai explicar que isso daí... Ele quis contar como fábula pras pessoas entenderem melhor. Né? Mas isso aí é o que aconteceu de verdade. Certo? E a verdade, ela não... A realidade não é idealizada. Entendeu? Então é por isso. Eu pego ele. Aí você vai lá cuidar do outro. Então é por isso que ele... Que ele fica... Que a gente fica chateado. Mas eu também queria que o Sr. Jones voltasse montado no bola de neve, igual o Curupira montado no caipora e tomasse essa granja solar aí dos porcos. Ô, gente, olha bem, eles voltaram a granja pro nome que era antigamente, né? Era granja solar, quando era do Sr. Jones, né? Aí depois mudou pra granja dos bichos, porque eram os bichos que tomavam conta, né? Aí depois os porcos mudaram o nome de novo pra granja do solar. Por quê? Porque eles já estão se sentindo gente. É que as gentes que estão negociando com eles, né? As gentes estão tão baixas que estão se tornando porcos. E os porcos estão se tornando gente. Não é que os porcos estão evoluindo muito, mas é porque as pessoas estão se rebaixando. Aqui, o Mário Quintana tem um livro chamado Eu Passarinho. O Mário Quintana, eu já falei com vocês desse poema. O Mário Quintana é o autor do poema que fala assim, todos esses que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Ele fala assim, ó, aqui ó, circo. Cadê? Deixa eu ver. Tem um poema dele aqui que fala assim, circo. O nome do poema é circo. Aqui, ó. Eu já li isso aqui pra vocês, eu vou ler de novo pra vocês verem. A verdade é que os bichos, quando imitam as pessoas, perdem toda a dignidade. É o poema só isso. A verdade é que os bichos, quando imitam as pessoas, perdem toda a dignidade. Por isso que os bichos estão virando gente, a gente está virando... Os animais não conseguem mais diferir quem é bicho, quem é gente. Entendeu? E isso aí, como é uma crítica política, né? Não deu mais paradeiro do bolo de neve. Eu também achava que eu tinha que voltar, mas são as pessoas que tiveram que fugir do país. Não dá mais... Mudar de país, mudar de nome, pra deixar de ser perseguido. Compreendeu? Mais ou menos isso. A Júlia está com medo das duas coisas, do coitado do alienista, do livre também, do... Não precisa ficar com medo, não. Assim, claro que você vai ter que interpretar direitinho a obra. Se você ficar com dúvida, você pode me perguntar. Até na terça. Certo? Depois, só na quinta que eu respondo de novo. Só depois da prova. Mas, eu procuro não fazer uma prova muito difícil. Só que também não posso cair na facilidade demais, né? Porque, se não, né? O ano que vem, nós não vamos ter embasamento nenhum pra não no ano. Eu não quero isso de vocês. Vocês são turma... Vocês são a turma menina dos olhos. Vocês são a turma que dá conta do recado. E vocês não podem cair de produção, não. Não é por causa da pandemia que vocês vão cair de produção. Não pode. No final, os porcos estavam usando ter roupa. Foi tudo de uma vez. É. Foi tudo de uma vez só. Mas, assim, a fermentação pra essa mudança acontecer de uma vez, ela já tava acontecendo, né, ô Matheus? Você observa que eles já tinham começado, assim, a bebedar. Eles já tinham começado a dormir na cama. Eles já tinham começado... Já estavam morando na casa. Então, isso já tava acontecendo. No final, teve a gota d'água que transportou. Mas já vinha acontecendo esse processo de mudança dos animais. Bem que os animais podiam expulsar que os porcos da agredição são muito chatos e hipócritas. Os animais são bobos. Você vê que eles ficaram com as ovelhas uma semana lá no burro, separados dos outros bichos. Eles conseguiram ensinar pras ovelhas uma outra canção. Ou seja, fizeram a lavagem cerebral nos ovelhas. Entendeu? Precisamos da ele aqui, Tatiana? Ah, muito bem. Ah, chatos e hipócritas. O Benjamim e a Quitéria foram os únicos animais da Revolução que sobreviveram, né? Isso. Além do garganta, Napoleão. Vai ser muito detalhada a sua prova. Vai ser no nível do que é teste. Assim. Tá? No nível do teste. Aí vocês acham, assim, o nível de dificuldade um pouco mais elevado? Mas não é que as minhas questões estão difíceis. É que o livro é um livro mais evoluído. Entendeu? O livro, ele dialoga com outros saberes, né? Você tem que entender de história um pouquinho. Então, é por isso. Entendido? Uma linguagem. Tem uma linguagem mais rica, né? Linguagem menos acessível. Tem palavra ali que você não sabe o que significa. Então, às vezes, é por isso. Tá bom? E eu tô fazendo questões maiores. Você vê, o enunciado tá bem grande. Por quê? Porque o enunciado maior, eu consigo não deixar margem pra dúvida. Você consegue ler, por mais que seja difícil. Mas você entende o que eu tô te perguntando. Entendeu? É um enunciado elucidativo. Gosto do Benjamim também. Eu não entendi a importância do Belo de Winton, o Velho Major. Ô, Matheus, o Velho Major foi ele que incitou a ideia de tomar a granja. Mas ele não tinha aquele ideal revolucionário de depois tiranizar os outros animais, não. Ele só tinha o ideal de nós vamos tomar e nós vamos trabalhar por nossa conta e nós não vamos ser mandados por eles mais. mas nós não vamos nos sobrepor, sobrepujar nenhum outro animal à nossa vontade. Esse era o ideal dele. Portanto, o esqueleto dele ficava lá, todo mundo fazia referência, não é? Mas, quando eles foram mudando os conceitos, né? Que já não tinha mais, não eram mais os ideais do Belo de Winton. Eles até enterraram o esqueleto. Outra importância dele, ô, Matheus, a importância do Belo de Winton. Por que que todo mundo parou pra escutar ele? Porque ele era um porco, quando é corado, ele tinha ganhado várias menções honrosas lá, porque era o porco mais belo da granja. Então, ele era um porco respeitado. Se não houvesse esse respeito ao Belo de Winton, os porcos não teriam tomado poder, não, porque não seria um porco que ia falar. Então, os outros porcos picaretas pegaram carona na fidelidade do Belo de Winton. Era inteligente, mas ele não se envolvia nessas coisas. Não se envolveu, mas ele morreu rapidinho, né? Morreu rapidinho, isso mesmo, morre logo no início. E o Napoleão já tinha as segundas intenções desde o início. Esse Napoleão, gente, um crápula ordinário. Hoje vocês estão falando, gente. Quer dizer, escrevente, hein? Vocês já pensaram que quando que vem nós vamos só escrever, né? Que eu falei, né? Vocês vão ter que ter plaquinha à vontade, hein? Deixa eu ver. Acho absurdo que os animais eram bobos. O Napoleão mudava os mandamentos e eles ficam... Ó, mas eles não sabiam ler. Então, eles esqueciam o que estava escrito, uai. Esse é o problema, gente. Eles não sabiam ler. Se eles soubessem ler, eles iam ver que estava modificando alguma coisa. E eles eram bastante bobos mesmo. Porque aquele dia que mudou o quinto mandamento lá, o garganta caiu, está até lá, para o chão afora lá, e com a lata de tinta na mão, e eles nem perceberam que o garganta estava mudando o mandamento. Se eu acho que o velho major mudaria esses ideais depois de ter poder, eu acho que não. Eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro. A minha raiva foi da ovelha. Quatro pernas pontas, pernas ruim. As ovelhas. Essas ovelhas é esse couro que só fala amém, que concorda com tudo que o outro. As ovelhas é o Crispim Soares na linha nisso. As ovelhas fazem o mesmo papel do Crispim Soares. Só que as ovelhas ainda tumultuam, né? Quando os outros animais tentavam reivindicar algum direito, alguma coisa, as ovelhas doidavam com bem, bem, bem. Mas vocês já ouviram como é que a ovelha é barulhenta? Deus me perdoa. Você está doido? Ah, tadinho dos outros filhotinhos. Só os porquinhos que podiam estudar na escola. Está vendo? Meu Pai Eterno. E aí os porcos dominaram. E é isso. Nós fizemos uma revisãozinha aqui, hein? Galera, viu? Que vocês que conduzem a aula, é ó. Então. É isso aí. Vamos lá, então, corrigir a nossa atividade? Vamos lá. Corrigir a nossa atividade. Vou ler seu nome, Matheus. Benjamin era o mais observador. Aham. Era o mais observador e o que sabia ler. Porque a Quitéria aprendeu a ler, mas ela ficava só letrando, né? Agora, ele não. Ele já lia, assim, com uma leitura quase uma leitura dinâmica. É aquela que você só passa o olho, assim. Entendeu? Eu amo a Quitéria também. Gostei bastante da Quitéria. E o nome dela também é um nome que... Você observa como que os nomes também já são escolhidos propositalmente, né? O nome dela é um nome que causa uma certa empatia, não é? Ela era mesmo boa, protetora, né? Muito bacana. Aí a Quitéria ficou lá tentando ler o que estava escrito na carroça que o... Como é que chama o outro? O cavalo? O Sansão estava sendo levado? Vocês lembram? Ela está lá falando, falando. Aí a Mimosa também, só. A Mimosa sumiu. Mas a Mimosa, a gente sabe qual foi o destino dela, né? A Mimosa se debandou pro lado dos humanos, né? Porque ela queria usar laço de fita. Queria ficar puxando charrete a vida inteira. Entendeu? Aí ela estava lá com os outros humanos. É esse que é o problema. A Mimosa, a gente sabe pra onde ela foi. O que é que eu ia falar? Ah, é. A Quitéria ficou tentando falar do... Ah, estorros de açúcar e tudo mais. É isso mesmo que ela gostava. A Quitéria tentou lá ficar tentando ler, né? Aí o Benjamin falou assim... Você deixa de ser bobo. Você é pro Matadouro que está indo. Aí, não, gente. Gente, o negócio está escrito, mas a pessoa que tem uma lábia consegue desfazer aquilo, né? Está escrito que é Matadouro. Aí o Garganta fala assim... Calma, amigos. É porque o camarada do hospital comprou aquela carroça do dono do Matadouro. Mas ele não teve tempo de mudar o letreiro. E por isso que está escrito ali que é Matadouro. Mas o nosso amigo Sansão morreu tendo os cuidados mais preciosos possíveis por parte do nosso camarada Napoleão. Meu Deus do céu. E o povo e os bichos acreditam, né? O Sansão fez de tudo. Você vê que a gente não pode só trabalhar com o corpinho, né? A gente tem que trabalhar com a cabeça, né? Não pode ser burro, né? Não é? Os porcos são horríveis. O Sansão fez tudo que eles queriam. Mas o Sansão, ele era um pouco cego. Né? Trabalharei mais ainda. Já não estava aguentando trabalhar. Estava até cuspindo sangue já. Eu trabalharei mais ainda. Burro. É um cavalo burro, tá? E o Benjamin é um burro inteligente. O Benjamin é um burro inteligente. Ô, gente. Vamos lá, então, né? Vamos para o alienista. Para o alien. Aqui. Eu postei lá a pedido da nossa amiga Mariana, eu acho. Esse coisa aqui, ó. Postei lá para vocês. Vocês viram? Deu para vocês baixarem? Ele não dava atenção. Isso mesmo. Deu para vocês baixarem? Porque aí fica bacana, né? Porque a gente tem o mesmo. Entendeu? Ó, então, nós vamos lá. Cadê o nosso negócio aqui? Cadê, 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 cadê? Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Atividade avaliativa, alienista. Achei. Ó, dei essa atividade aqui, então. Mandei para vocês semana passada, né? Como nós havíamos combinado. Ok? Ó, mandei para vocês dia 12. Não, mandei dia 13, né? Eu acho que eu mandei foi dia 13. Pedi para vocês devolverem até a outra terça. Então, vocês tiveram uma semana para poder providenciar isso aí. Não é? E na segunda ainda eu coloquei para vocês o e-mail lá, o site lá, para vocês pesquisarem. Lá no nosso grupo. Então, já deu tempo de fazer e me mandar ainda. Ok? Ó, é... Dona Evarista era uma senhora distinta, viúva e desprovida de beleza física. Quais motivos levaram o Simão Bacamarte a se interessar e se casar com a mesma? Gente, nós não vamos copiar. Nós não vamos copiar daqui, não. Não quero que copie, não. Segundo o Simão Bacamarte, ela reunia qualidades de saúde, qualidades fisiológicas, que, pelo que ele entendia, daria bons filhos a ele, filhos saudáveis. De acordo com, faltou aqui, de acordo com Bacamarte, de acordo com o Simão, a senhora, a senhora reunia, possuía, A senhora possuía características, oh meu Deus, características, fisiológicas, positivas para lhe dar bons filhos, fortes e saudáveis. Ok? Eu não preciso especificar que ela digeria bem, que ela tinha boa vista, tarará, tarará, não. Isso aí é o que falou. Agora eu posso tirar as minhas conclusões aqui, oh. De acordo com o Simão, a senhora possuía características fisiológicas, positivas para lhe dar bons filhos, fortes e saudáveis. Ok? Por isso que ela se casou com ela. Além disso, além disso, além de ela não ser bela, ser para ele, ela não ser bela, era positivo, porque aí ele não ficava ali se enamorando dela todos os dias, a sua beleza, apaixonado. Um homem da ciência pensa sempre com a cabeça na ciência, né, gente? O notebook está torto aqui, né, galera? Coloca um livrinho aqui debaixo. Espera aí. Aí. Agora chega. Agora chega. Gente, compreendido? Compreendido por enquanto? Ok? Matheus perguntou para mim se eu vou dar, se a avaliação, atividade avaliativa, eu avalio o comprometimento de entregar ou as respostas corretas? As duas coisas. Por quê? Tem menino que copia do colega. Copia a resposta da 1 na 2, da 2 na 3, da 3 na 4, da 4 na 5. Numa escala de 0 a 2 pontos, quanto que esse menino merece? 0,2 para eu não ir para o inferno, porque ele me mandou o dever. Só. Porque ele copiou. Maria, não, eu fiz. Não, meu filho, se você tivesse feito, você ia ver que a sua resposta dá 2, não, responde a pergunta 2. Vocês concordam comigo? Ó, gente, me ajuda aí, galera. Não existe bobo aqui, né? Ninguém é bobo, nem eu, nem vocês. Ok? Então, vamos lá. Ué, cadê o nosso bate-papo? Fumiu? Alguém falou alguma coisa aí, fala de novo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora. Vermelho que é a resposta. Comprove ou refute a afirmação seguinte. Simão Bacamarte mudou-se para Itaguaí por se tratar de um lugar no Brasil onde ainda não havia nenhuma autoridade na área da patologia cerebral. Isso é verdade? Ele veio pra cá por isso? Sim, tá escrito aqui, ó. Ó. A ciência tem o inefável dom de curada. Tá aqui, ó. Página 2, aqui embaixo, aqui, ó. Não havia na colônia, não havia na colônia ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada ou quase inexplorada. É o recanto psíquico. O exame da patologia cerebral que mais lhe chamou a atenção. Certo? É isso. Então, cadê? Comprova ou refute. É verdadeira? Afirmativa é verdadeira? Contra o I. A afirmativa procede. Procede. Visto que a narrativa afirma que não havia nem no Brasil, nem em Portugal, nenhuma autoridade... Deixa eu ver se é isso mesmo. Autoridade. Nenhuma autoridade narrativa. Narrativa. Peraí. A afirmativa procede. Visto que a narrativa afirma que não havia nem no Brasil, nem em Portugal, nem na colônia, nem no reino, então Brasil e Portugal. Nenhuma autoridade em semelhante... Em matéria inexplora. Uh, peraí, gente. Eu tenho que abrir uma aula aqui. Nossa Senhora. A hora do Estado, sabe? A gente tem que se colocar à disposição aqui, ó. Eu esqueci. Ai, Jesus Cristo. Ó, não havia nem no reino, nem em Portugal, nem no Brasil, nem em Portugal, nenhuma autoridade, ninguém, nenhum médico, entendeu? Essa autoridade aí quer dizer médico. Nenhuma autoridade em matéria inexplorada como os recantos psíquicos, como o exame de patologia cerebral. Como o exame de patologia cerebral. Ô, gente. O que é patologia? Patologia é doença. Ok? Você está falando de patologia cerebral, quer dizer problema de cabeça. Ou seja, vulgarmente falando, os loucos que ele vai tratar. Ok? Outra coisa. Teve gente que colocou lá pra mim que essa afirmativa não procede, gente. Vocês não estão entendendo a pergunta. Quando vocês lerem e não entenderem, que tiver escrito assim, ó. Cadê? Deus engendrou o ovo, o ovo engendrou a espátula. Cadê, ó? Trata-se de coisa mais alta. Trata-se de experiência científica. Digo experiência porque não me atrevo a segurar, desejar minha ideia, nem a ciência é outra coisa, senhor Soares, senão investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. O que é que ele quis dizer? Ele achava que a loucura era uma ilha. Uma ilha? Vamos imaginar a extensão territorial. O que é maior? Uma ilha ou um continente? Um continente. É o quê? Maria, eu não entendi nada do que ele falou aqui. Ele achava que a obsessão dele é que a loucura era uma ilha no oceano da razão. Ou seja, a loucura é pequenininha no oceano da razão. Mas aí começa a perceber que não é uma ilha, não. É um continente. Ou seja, a loucura é muito maior do que ele imaginava. Entendeu? O campo da loucura, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. O campo da loucura é muito maior do que ele imaginava. Por isso que ele vai começar a colocar todo mundo lá na Casa Verde. Maria, eu não entendi isso aqui. Manda um ano. Fala, Maria, eu não entendi quando ele fala tarará, tarará. Ou então tira uma fotinha e manda. Porque nós temos que entender. Eu quero que vocês entendam. Eu não quero que vocês tirem 10 na prova além de 10, não. Tá? Porque isso aqui é conhecimento que você está agregando ao seu currículo aí para usar o ano que vem. Presta atenção como é que você vai acessar o ano que vem, como que você vai ter acesso a todo o conhecimento que a gente está aqui passando para vocês, transmitindo para vocês e que vocês estão angariando, que vocês estão juntando aí. Ano que vem. Como que você vai acessar tudo o que você aprendeu no oitavo ano? Como que você vai acessar? Você vai no Google na hora da prova? Não pode. Você vai mandar um zap na hora da prova? Não pode. Como que você vai acessar? Tem que estar aqui, ó. Presta atenção, hein? Tem que estar aqui. Por isso que eu coloquei isso aqui, para a gente ler juntos. Só que o ler junto não dá tempo de ficar lendo aqui, entendeu? Eu vou marcar mais umas partes para vocês lerem aí. Vocês vão ler, tirando dúvida comigo. Ler junto é isso. Aí vocês vão dar uma forma de ler. Não entendi aqui, me ajuda? Ô, tutu, vem. Me ajuda. Aí eu vou te ajudar. Entendeu? É assim que é a leitura junto. Fala, oi, gente. Ali, neném. Fala, oi, galera. Já estou querendo mimir. Ó, vamos lá. A inauguração... A inauguração do sanatório, a princípio, é comemorada pela população. Todo mundo gostou da ideia, né? Diniz, né? Entretanto, as pessoas logo mudam de conduta e se revoltam contra o Simão Bacamarte. Por quê? Por que o povo fica revoltado com ele? Galera, por quê? Porque Simão está colocando, prendendo pessoas que não apresentam característica. Não apresentam, assim, uma loucura explícita. O problema, Olavo, é que você não tem modo. Por isso que não dá para ficar no colo muito tempo. Ó, quer descer? Que bom. Vai com isso. Tchau. A coberta. A coberta. A cobertinha. Tom. Vai, Mimi. Tchau, tchau. Tchau. É, porque Simão está colocando pessoas que não apresentam características... Vamos colocar assim, né? Características de louco... Na Casa Verde. E isso é para a população, tá? Não sou eu que estou afirma, não. A população que acha que está prendendo gente lá que não devia. Aham? Ok? Porque Simão está colocando pessoas que não apresentam características de louco na Casa Verde. Porque Simão está prendendo na Casa Verde... Está prendendo na Casa Verde pessoas que estão em plenas... Que têm plenas saúdes mentais. Vamos mudar isso aqui? Nós estamos... Porque Simão está colocando pessoas em plenas condições mentais na Casa Verde. Pessoas que gozam de plenas... De plenas saúdes mentais. De plenas saúdes mentais. Ô, tia! Oi! O Olavo está aqui, tá? É, porque Simão está colocando pessoas que gostam de plenas saúdes mentais na Casa Verde. E é pessoas que não são doidas. Vocês viram lá quando ele prendeu o Matheus? O Matheus é o bardeiro. O Matheus... Ele ficava... Admirando sua casa. Vocês viram? Aí ele falou que ele estava com amor às pedras. Por isso que prendeu aí na Casa Verde. Tudo muito difícil. Comente brevemente de onde seria retirado o montante para cobrir os gás com os loucos. Galera, isso aqui também eu já vi lá que tem umas pessoas que escreveram as baboseiras lá no DV. Mas é porque não entendeu. Presta atenção. De onde será tirado o dinheiro, gente? Os cavalos de enterro. Os cavalos que levam o corpo. Cortejo fúnebre. Eu expliquei para vocês, gente. Não existia carro do em vida. Tudo que era carro, carro, era só carruagem. Puxado por animais. É força motriz. Compreendido? Todos os enterros agora vão ser levados por dois cavalos, os corpos, né? O cortejo fúnebre. O cavalo vai ter um penacho na cabeça. E esse penacho vai custar tantos vinténs lá por hora, entendeu? Então, será colocada em cada cavalo que leva o cortejo fúnebre um penacho e custará certa quantia por... O que será tributado por hora? O que será tributado por hora? Desde o momento da morte até o sepultamento. E vai ser um montante muito grande. Será colocada em cada cavalo que leva o cortejo fúnebre, será colocada em cada cavalo que leva o cortejo fúnebre, vírgula. Será colocada um penacho. Será colocada em cada cavalo que leva o cortejo fúnebre um penacho que será tributado por hora. Desde o momento da morte até o sepultamento. Isso aí. Ficou entendível? Vocês pararam de falar agora o que aconteceu. Vocês estão entendendo? Você tem que entender. Por que as pessoas eram trancadas na Casa Verde, gente? Agora eu quero que vocês falem comigo. Essa aí eu não vou responder, não. Vamos, galera. Não vou falar, não? Então dá. Galera, as pessoas eram trancadas na Casa Verde porque Simão Bacamarte via em todo mundo desvio de conduta que ele julgava ser indício de loucura. Porque ele estava acreditando que qualquer desvio comportamental era indício de loucura. Entendeu? Porque Simão começou a ver em qualquer, começou a ver em quaisquer desvios comportamentais, indícios de loucura. Assim sendo, quase todo mundo merecia, deveria estar aos seus cuidados na Casa Verde. Verde. Pronto? Porque Simão começou a ver em quaisquer desvios comportamentais, indícios de loucura. Porque Simão começou a ver quaisquer desvios comportamentais como indícios de loucura. Aí ficou melhor. Porque Simão começou a ver quaisquer desvios comportamentais como indícios de loucura. Assim sendo, quase todo mundo deveria ter aos seus cuidados na Casa Verde. Vamos chamar assim, né? Para a gente não ferir a imagem do Simão Bacamarte. Porque ele não é mal, tá, gente? Ele não é mal. Ele é um homem da ciência. Tá bom? Comente o significado das duas ocorrentes da frase seguinte. Quem diria que meia dúzia de lunáticos? Ó, aí nós já estamos. Aí, gente. Eu não vou ler isso tudo, não, tá? Isso aí é vocês que vão ler. Meu Deus. Bateria está acabando. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Quem diria que meia dúzia de lunáticos. Primeiro. Primeiro. A ocorrência acontece aqui, ó. A ocorrência acontece. A ocorrência ocorre. A ocorrência, primeiro, é no capítulo 3. Deus sabe o que faz. Quando a dona Evarista estava se sentindo tão viúva, quanto antes, que a gente já era viúva. Vocês lembram que o marido dela era o juiz que morreu? Então, aí ela se queixa com ele. Porque na mesa de jantar, quando ele não estava lendo alguma coisa, estudando, ele estava quieto pensando, ruminando. O que é ruminar? É pensar naquilo, digerir. Ruminante, não é? Os bois que vão pastando e comendo tudo. Depois senta e vai. Volta um pouquinho, mastiga de novo, engola e vai para outro lugar. Volta um pouquinho, mastiga de novo, engola. Pode olhar que os bois, quando eles estão deitadinhos, fica assim. Ruminando. Porque quando eles estão pastando, eles vão só pegando e engolindo. Sem mastigar. Entendeu? Depois eles regurgitam aquilo para a boca de novo. Se você fica observando, você vê a comidinha passando assim e vindo para a boca. Capim, né? No caso. Aí mastiga e volta. Então, quando ele está ruminando, o que é que ele fala isso? Ele fica ruminando. Quer dizer que ele estava digerindo. Entendeu? Aquilo que ele tinha lido. E aí, de modo que ele nunca dava atenção para ela. Entendido? Nunca dava atenção para ela. Ela me considera tão viúva quanto antes. Aí ela fala com ele assim, quem diria que meia dúzia de lunáticos? Tipo assim, deixou exclamar reticências. Quem diria que meia dúzia de lunáticos? Tipo assim, ia tirar você de mim. Ia afastar o meu marido de mim. Ela deixa no ar aí. Ele interpreta do jeito que ele quiser. Não é? Aí, beleza. Aí ele fala com ela assim, ó, você podia ir ao Rio de Janeiro. Lembra que ela tinha externado essa vontade de ir ao Rio de Janeiro? Ela falou com ele. Quando o padre Lopes falou assim, que... Dona Valeria, você podia olhar com o seu marido? Esse negócio que ela só estudando, estudando, vira o juiz da gente. Coloca meu notebook para carregar. Podia olhar com ele para ele poder, né? Então, passeia ao Rio de Janeiro. Aí ela falou com ele que queria ir ao Rio de Janeiro com medo de tudo que ela pudesse. Lembra? Estava com desejo. Aí ele foi mandar ele para o Rio de Janeiro, que era tudo que ela queria. Ou seja, para poder tirar ela dali de perder, porque ela estava atrapalhando ele estudar. A verdade é essa. Tá bom? Não pense outra coisa, não. Então, é isso. Nossa aula está quase acabando. Pera aí, daqui a pouco eu ponho o tempo a carregar. Então, a primeira ocorrência é assim. Ela fala se queixando, porque ele está... Ele está cada dia mais entregue a esse estudo da patologia na Casa Verde e dos loucos. E a segunda ocorrência é quando ele... Ela fala assim com ele que quer... Ele manda ela viajar. Ela fala assim, ah, eu queria, mas vai custar muito dinheiro. Eu vou levar a sua tia. Vai custar muito dinheiro. Ele vai e fala assim, vem cá. E abre a arca. Ele tem dobrões e mais dobrões, né? Dinheiro, dólar, tudo que tem jeito que você pensar. Aí ele fala, olha para ela e fala assim, quem diria que meia-duz de lunáticos? Agora ele deixa no ar. Quem diria que meia-duz de lunáticos ia render tanta grana, dona Evarista? Os olhos dela até brilham. Ok? Então, é isso aí. Obrigada por hoje. Nossa aula está acabando. Se vocês precisarem de mim, me chama aí, tá bom? Eu vou deixar mais um pouquinho de atividades para vocês. Pouca coisa, tá? Para vocês me mandarem aí. Nem sei se eu vou pedir para vocês me mandarem, mas não. Mas...